Boa noite senhores. Boa noite telespectadores em casa. Estamos aqui perante dois apresentadores. Vamos apresentar o nome do senhor, se faz favor. A mim me chamo Amílica Manoel Ramos. Amílica? Manoel Ramos. A sua graça, se faz favor. A sua graça. Graça a morte. Eu vou te ensinar. Já começaram logo com o Cerno do Morro. Aqui é um programa sério. De novo vamos apresentar o senhor, com o nome do senhor. Amílica Manoel Ramos. A sua graça. Não dá para perseguir, não dá para perseguir esse programa com esses dois armarem de estudo. Ok, agora vou ser mais direto. O senhor. De novo. A sua graça. O seu nome, senhor. Amílica Manoel Ramos. O seu nome. João Batista Ramos. Estamos aqui perante Amílica Manoel Ramos e João Batista Gomes. Aqui é o Dimundo, o vosso jornalista, apresentador da noite. Estamos aqui perante dois pessoas. Agora fale-nos um pouco da sua vida, senhor. Minha vida, não até hoje, minha vida. Se é quase na pilva de cima, não até hoje. Minha vida é casareta, mas. Minha vida é casareta. Casareta. Minha vida é casareta. O que é que a sua vida não está na direita, senhor? O amor da minha vida, que está para frente e está para trás. Está andando o vosso sistema que não? Quarta, 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 quarta.